Vamos lá meninos, resolver mais uma questão aí de sistema endócrino. Se liguem nessa questão aqui, página 797 também do livro de vocês, tá? Livro 3, questão 9. Gente, é basicamente uma questão de complete que a gente também pode realizar por eliminação. O hormônio chamado X controla o TO de açúcar no corpo dos mamíferos. Ele é produzido pelo hormônio X e sua deficiência pode provocar uma doença chamada X. O hormônio responsável por estimular e manter os processos metabólicos, que serve o nome de X, produzido pela glândula X e o aumento de volume dessa glândula por carência de iodo na dieta é chamado de X. Vamos lá aplicar a eliminação? O hormônio, qual o hormônio que controla o TO de açúcar no corpo dos mamíferos? A insulina, gente. Produzida lá pelo pâncreas, lembra? Então, quais são as alternativas que tem insulina? A e C. Já elimina B e D, tá? Vamos lá então. Produzido por quem? Acabei de falar, a insulina é produzida pelo pâncreas. Gente, a única alternativa que tem insulina e pâncreas logo em seguida é a alternativa A. Então a alternativa A já preenche todos os requisitos que queremos. Então, pode provocar uma doença chamada diabetes e o hormônio é responsável por estimular e manter processos metabólicos. Recebe o nome de tiroxina, também conhecido como T4, que juntamente com a triiodotironina, que é o T3, eles vão regular o quê? Os processos metabólicos produzidos pela glândula tireoide. E o aumento de volume dessa glândula por falta de iodo é chamado de boss. Beleza? Tranquilo, gente, essa questão facílima. Então, vamos lá, fico no agrado para vocês para a gente resolver a próxima questão do sistema endócrino ou de qualquer outro sistema que vocês estejam sofrendo, tá? Forte abraço para vocês.